Eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um assunto extremamente oportuno, consolador e abençoador para a sua vida. O tema que eu quero dar é este, calma, Deus está no controle. E eu quero fundamentar a palavra de hoje em Romanos capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo escreve assim, Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar. Nós cremos na providência soberana, sábia e bondosa de Deus. A sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida não é governada pelos astros. Nós cremos que existe a soberania da providência de Deus que governa a sua vida. O mesmo Deus que está assentado na sala de comando do universo tem as rédeas da sua vida em suas poderosas mãos. E por isso o apóstolo Paulo começa o texto usando um termo que vem da matemática, um termo exato. Aqui Paulo não usa a linguagem da conjectura hipotética, mas a linguagem da certeza experimental. Paulo não diz imaginamos, cogitamos, sentimos. Não, ele usa a expressão sabemos. É uma convicção inabalável. É uma certeza absoluta. E sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, não as melhores coisas, nem mesmo a maioria das coisas, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E precisamos, então, entender com clareza o que Paulo está dizendo, para não chegarmos a conclusões precipitadas e equivocadas. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. O próprio Paulo enfrentou apedrejamento, açoites, naufrágios, prisões, enfrentou perigos nos mares, nos rios, nos desertos, entre estrangeiros e entre patrícios. Mas este homem vai dizer que Deus, na sua soberana providência, trabalha essas circunstâncias de tal maneira que, mesmo quando a providência é carrancuda, esconde-se por trás dela uma face sorridente, porque Deus tempera todas essas circunstâncias e trabalha nelas como um tapeceiro divino, para que, no final, tudo isso concorra para o nosso bem. Às vezes, nós olhamos a nossa vida pelo avesso. Às vezes, você olha as circunstâncias que rodeiam você, os problemas que acontecem na sua vida, no seu casamento, na sua família, e você diz, meu Deus, mas está tudo de perna para o ar. As coisas não se encaixam, as coisas não se acertam. A minha vida está confusa. E eu quero dizer para você que, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que as circunstâncias hoje sejam adversas, mesmo que a providência agora seja carrancuda, Deus está no controle. Deus está trabalhando. E, ao final, tudo isso vai contribuir para o seu bem. É claro que Paulo não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas, nem Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Paulo está dizendo que, se você ama Deus, se você foi chamado segundo o propósito de Deus, Deus está com as rédeas da sua vida em suas poderosas mãos. E Deus está conduzindo a sua vida a uma vitória gloriosa e retumbante. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Talvez você nem consiga entender o que está acontecendo na sua vida, mas você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele tem o melhor para você, e Ele está conduzindo você em triunfo. Foi como Jó, lá no passado, depois de passar por tantos reveses na vida, perder bens, filhos, saúde, apoio da esposa e dos amigos, depois Deus restaura a sua sorte. Deus devolve a ele em dobro tudo o quanto ele possuía. Esse homem vai fazer uma das afirmações mais lindas da Bíblia. Ele diz assim, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando você não consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida, você consegue entender Deus. Ele é soberano, Ele é cheio de ternura e amor, e Ele está governando a nossa vida, e conduzindo a nossa vida a uma consumação de vitória retumbante. Isso aconteceu com o grande cientista que criou a teoria da relatividade, Albert Einstein, e quando ele veio à América, um repórter perguntou à sua mulher, A senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu, Eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Você pode não estar entendendo todos os detalhes da providência de Deus na sua vida, mas você pode saber que Deus é seu Pai, que Ele é soberano, e que Ele está trabalhando por você, e não contra você. Mas, é provável que você pergunte, Que bem é este? Que todas as coisas cooperam para Ele? Paulo responde a essa pergunta, dizendo que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, para que você seja parecido com Jesus. Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus. E o grande projeto de Deus não é apenas conduzir você à glória, mas é transformar você à imagem do Rei da Glória. Calma! Deus está no controle. Deus está trabalhando por você. E Ele sabe o que está fazendo na sua vida.